E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Luana Miller, trabalho com vocês o componente curricular de língua portuguesa. Eu sou uma mulher branca, de cabelos coloridos, pintados de vermelho, hoje estão presos no rabo de cavalo acima da cabeça. Estou usando a camiseta do pré-ENEM e uso óculos. Chegamos hoje à nossa décima terceira aula, que é uma aula sobre figuras de linguagem. Quero lembrá-los que aqui no cantinho do meu slide eu tenho as minhas redes sociais, vocês têm ali o contato do meu Instagram, vocês têm o meu e-mail educar, e eu peço que vocês, se precisarem, se quiserem conversar, tirar alguma dúvida, entrem em contato, conversem comigo, vamos estabelecer esse diálogo. Quando estiverem assistindo essa aula, marquem o meu arroba aí no Instagram, postem um story, marquem a TVE, marquem a Seduc, vamos divulgar esse projeto bacana. Chegamos à nossa décima terceira aula, aula 13, uma aula importantíssima, porque ela vai trazer o início das nossas figuras de linguagem. Por isso, a tela está nomeada como figuras de linguagem 1, porque a gente vai ter mais de uma aula sobre esse assunto, porque vocês vão ver que tem muita coisa para a gente trabalhar. Para começar essa nossa aula, eu vou relembrar com vocês de onde eu vim para chegar aqui nas figuras de linguagem. Quando a gente trabalhou a aula sobre conotação e denotação, eu trouxe esse slide aqui para vocês, onde eu falava que quando a gente fala em conotação, sobre esse uso criativo da linguagem, a gente vai ter muitas figuras e vícios de linguagem. E que isso a gente ia trabalhar aqui na nossa aula 13. Então, cumprindo a minha palavra, chegamos hoje ao nosso conteúdo, ao nosso assunto de figuras de linguagem. E eu pensei, se o nosso sentido conotativo vai abarcar esse uso criativo da língua, como é que a gente constrói, como é que a gente usa figuras de linguagem no nosso dia a dia para a gente se comunicar? Esse é o meu questionamento para a aula de hoje. Se esse uso conotativo é criativo, como é que a gente monta essas figuras de linguagem? Como é que elas surgem? Que tipo de figuras existem? E como é que a gente usa elas no nosso dia a dia? Esse é o nosso problema da aula de hoje. E através dele, então, a gente vai passear aí pelas nossas figuras de linguagem. Vou trazer inicialmente uma primeira definição para vocês do que é figura de linguagem. As figuras de linguagem, que também são chamadas de figuras de estilo, são recursos estilísticos usados para dar maior ênfase à comunicação e torná-la mais bonita. Então, elas são figuras de estilo. É uma maneira de nos comunicarmos. São maneiras de nós, entre aspas, embelezarmos a nossa língua portuguesa. Através desse uso conotativo, esse uso criativo aí da nossa linguagem. E daí, a gente pensa em figuras de linguagem, a gente pensa logo em metáfora, metonímia, que são geralmente as figuras mais usuais do nosso cotidiano, aquelas que a gente lembra de cara. Mas, fazendo uma pesquisa mais avançada, vocês vão descobrir que existem quatro grandes tipos de figuras de linguagem, quatro grupos de figuras de linguagem. E, dentro desses quatro grupos, a gente tem aí diversas figuras de linguagem que não são só aquela meia dúzia que a gente costuma trabalhar em sala de aula. E eu pensei em começar a nossa aula falando sobre quais são esses grupos e elegendo qual desses grupos a gente vai trabalhar hoje. O primeiro deles é o que a gente chama de figuras de palavras ou figuras semânticas, porque eles estão associados ao significado das palavras. Então, quando a gente pensa em significado, figuras de linguagem que usam o significado, a gente está falando em figuras de palavras ou figuras semânticas. Depois, a gente tem o que a gente chama de figuras do pensamento, que vão trabalhar com a combinação de ideias e de pensamentos. E, aqui, eu destaco para vocês, eu trouxe esse Oscar como um exemplo, porque, se a gente fosse pensar num hall da fama de figuras de linguagem, uma premiação de figuras de linguagem, com certeza, as que ganhariam o Oscar estariam aqui nessa listagem. Porque essas aqui são as mais conhecidas. São as que a gente usa mais seguidamente nas escolas e nos concursos e nos vestibulares e que elas aparecem também grandemente nas questões do Enem. Além delas, a gente tem o que a gente chama de figuras de som ou harmonia, que vão estar associadas, logicamente, à sonoridade das palavras e também as figuras de sintaxe ou figuras de construção, que vão interferir na estrutura gramatical da nossa frase. Então, aqui, a gente tem, nesse exemplo, mais visual, desses quatro grandes grupos, as figuras de palavras, figuras de pensamento, figuras sonoras e figuras de construção ou sintaxe. E, para a nossa aula de hoje, de figuras de linguagem 1, eu resolvi começar com as figuras de construção ou figuras de sintaxe. Vamos já começar com a primeira delas, que é o hipérbato. Vocês vão ver que elas têm, várias delas têm nomes, assim, mais exóticos, tá? Mas que a definição vai nos ajudar a entender. O hipérbato ou inversão é uma figura de sintaxe que faz parte das figuras de linguagem. Ele é caracterizado pela inversão brusca de uma ordem indireta dos termos de uma oração ou de um período. Na construção usual da língua, quando a gente fala em ordem natural de termos, a gente fala sobre sujeito, predicado e os complementos. Então, o sujeito iniciando a frase, seguido do predicado, que geralmente é iniciado pelo verbo, e ali os complementos, caso eles existam, após esse verbo. Essa é a nossa estrutura usual da língua. O hipérbato vai fazer exatamente uma inversão. A gente vai falar exatamente os mesmos termos, mas em ordens invertidas nas frases. Sendo assim, ele vai interferir nessa estrutura gramatical, porque ele vai interferir na ordem natural desses termos. E daí não tinha, como eu falar dessa figura de linguagem, sem lembrar do maravilhoso mestre Yoda do Star Wars, que é conhecido exatamente por falar com essas inversões de linguagem. Então, aqui tem um exemplo de uma frase que ele diz que é difícil de ver, sempre em movimento está o futuro. A ordem correta dessa frase, a gente poderia dizer que seria o futuro está sempre em movimento. Então, aqui essa ordem invertida, essa inversão brusca desses termos, é o que a gente vai chamar de hipérbato, que é a nossa primeira figura. depois a gente vem para a elipse. A elipse, ela consiste na omissão de um ou mais termos numa oração que podem ser facilmente identificados, tanto por elementos gramaticais presentes na própria oração, quanto pelo próprio contexto. E é importante destacar que o sujeito oculto das orações, ele também pode ser chamado de sujeito elíptico, exatamente por causa aqui dessa figura de sintaxe. Olhem um exemplo aqui dessa nossa tirinha do agar. A gente tem a esposa dele ali no início falando, primeiro ele começou a beliscar entre as refeições, depois a comer sanduíches entre as refeições. Agora, ele come refeições entre as refeições. E aparece ele aqui no cantinho, com uma mesa farta. Aqui a gente pode ver que no segundo quadrinho, depois de a palavra depois, a vírgula ali, a gente teria uma supressão do termo ele começou. Olhem, primeiro ele começou a beliscar entre as refeições, depois, o certo aqui seria ela dizer, ele começou a comer sanduíches. Então, essa supressão desse termo que a gente consegue identificar, é o que a gente chama de elipse. A vírgula também, ela vai ter uma relação aí com a elipse, porque ela pode ser usada para marcar uma omissão de verbo. Por exemplo, quando eu digo, eu leio o jornal todos os dias, minha namorada lê apenas nos finais de semana. A elipse ali, ela é usada para omitir o verbo, onde ele fica subentendido. Olhem como poderia ficar. Eu leio o jornal todos os dias, minha namorada, vírgula, apenas nos finais de semana. Então, o uso aqui dessa vírgula vai servir para marcar este verbo, ler aqui, que está sendo omitido. Então, ali a gente também pode ter a vírgula marcando esse uso de uma elipse. A gente tem vários tipos de elipse. O que a gente chama de elipse do sujeito, quando eu vou omitir o meu sujeito, e aí eu tenho sujeitos ocultos. A elipse de verbos, ou porque o verbo já foi usado antes, a elipse de preposições, e a elipse de conjunções. Olhem um exemplo aqui. Comi duas fatias de pizza de calabresa ontem. Então, aqui eu tenho a omissão do meu pronome eu, que vai ser uma omissão de sujeito. Vamos para uma questão de Enem, que fala sobre elipse, ano 2013. Olhem o nosso texto. Gripado, penso entre espirros, em como a palavra gripe nos chegou após uma série de contágios entre línguas. Partiu da Itália, em 1743, a epidemia de gripe que disseminou pela Europa. Além do vírus propriamente dito, dois vocábulos virais. O italiano influenza e o francês gripe. O primeiro era um termo derivado do latim medieval influentear, que significava influência dos astros sobre os homens. O segundo era apenas a forma nominal do verbo griper, isso é, agarrar. Supõe-se que fizesse referência ao modo violento como o vírus se apossa do organismo infectado. O que a questão nos pede? Para entender o trecho como uma unidade de sentido, é preciso que o leitor reconheça a ligação entre seus elementos. Nesse texto, a coesão é construída predominantemente pela retomada de um termo por outro e pelo uso da elipse. O fragmento do texto em que a coesão por elipse do sujeito é Letra A A palavra gripe nos chegou após uma série de contágios entre línguas. Letra B Partiu da Itália, em 1743, a epidemia da gripe. Nos dois casos aqui, a gente tem o sujeito aparecendo, então não seria. Letra C O primeiro era um termo derivado do latim medieval influente, que significava influência dos astros sobre os homens. Também a gente tem o sujeito aparecendo. Letra D O segundo era apenas a forma nominal do verbo griper. E letra E Supõe-se que fizesse referência ao modo violento como o vírus se apossa do organismo infectado. Aqui a nossa letra E é a letra correta, porque ela é a única que não apresenta o sujeito, o sujeito não está escrito ali na frase, mas eu retomo ele através do contexto do texto e ali a coesão vai se dar exatamente pelo uso dessa elipse, dessa supressão aí do meu sujeito da frase. Agora vamos falar da Dona Zeugman. A Dona Zeugman, que é uma figura de linguagem que também fala sobre omissão. Só que aqui a gente vai falar de uma omissão de uma palavra que já foi usada antes. O Zeugman é uma figura de linguagem que pode ser considerada um caso particular da elipse, que se caracteriza pela omissão de palavras ou expressões anteriormente expressas no período. A repetição do termo fica subentendida sem que isso prejudique a compreensão da sentença. Exemplo, eu gosto de morango e de laranja também. Então aqui quando eu falo gosto de morango e de laranja, eu estou suprimindo o gosto ali da segunda frase. Então a palavra gostar está implícita, mesmo que ela não esteja sendo usada. Olhem este outro exemplo aqui de uma tirinha que eu acho muito fantástico. Você é um colírio para os meus olhos. Dois ratinhos conversando. O rato diz para a ratinha. Ela fica toda emocionada. Oh, um descongestionante nasal para o meu nariz. Um antiácido para o meu estômago. E daí ela responde. Tem gente que não sabe quando parar. Quando a gente fala em colírio para os olhos, a gente está falando de você é muito bonita, você encanta os meus olhos. Já não é tão romântico falar um descongestionante nasal, nem um antiácido para o estômago. Mas aqui, além desse sentido engraçado da tirinha, a gente vai pensar sobre a supressão da expressão você é, porque ele deveria ter dito. Você é um descongestionante, você é um antiácido. E aqui ele vai suprimir o uso dessa expressão. Aqui, de novo, a gente tem zeugma acontecendo. E ela vai acontecer exatamente porque aqui na nossa primeira, no nosso primeiro quadrinho, a gente tem o uso que não se repete. Qual a diferença entre a elipse e zeugma? A elipse a gente fala sobre termos que não foram citados anteriormente e a zeugma a gente vai falar sobre essa omissão de termos que já foram citados em algum momento da sentença. Essa é a diferença entre esses dois tipos de figuras de linguagem. São parecidos? São parecidos. Exatamente por ser a zeugma uma ramificação da elipse. Mas a diferenciação entre uma é que, no primeiro caso, a gente fala de termos que não foram citados e no segundo a gente fala de termos que já foram citados em algum momento. Agora, chegamos em uma que eu sou apaixonada, eu adoro, que é o pleonasmo. Pleonasmo, para mim, é uma das figuras de linguagem que eu acho mais engraçadas e que dá para a gente usos muito específicos da nossa língua. O que vai ser esse pleonasmo? Ele é um recurso linguístico que utiliza a repetição de um termo ou de uma ideia para dar maior ênfase ou clareza, dependendo do contexto e da intenção do falante. O pleonasmo pode configurar uma figura de linguagem. Olha ali o exemplo, né? A gente está na escola, a professora pergunta, um exemplo de pleonasmo? E o aluno responde, o político falou uma mentira. Então, ali seria essa repetição de um termo ou, aqui no caso, dessa charge aqui, a repetição de uma ideia. Olha um exemplo de pleonasmo literário. Vinícius de Moraes, no soneto de Fidelidade. Em seu louvor, hei de espalhar meu canto. E rir meu riso e derramar meu pranto. Rir meu riso. Olha a repetição aqui dos termos, né? Se é rir, obviamente, é riso. Outros exemplos aqui. Entrar para dentro. Elo de ligação. Gritar bem alto. Bom, se não é bem alto, não é gritar. Descer para baixo. Outra alternativa. Se não é outra, daí não é alternativa. Então, aqui, maneiras de a gente falar essas mesmas expressões sem cometer pleonasmos. E não tinha como eu falar de pleonasmos sem deixar aqui para vocês a indicação de um vídeo do YouTube. Provavelmente, agora, ele já está até com bem mais visualizações. Que é o vídeo, exatamente, sobre pleonasmo, tautologia, né? A cena 10 do Nós na Fita. Vocês encontram ele no YouTube. Ele é um vídeo fantástico e engraçadíssimo. E se vocês têm alguma dúvida sobre o que é pleonasmo, corre lá que vocês vão entender de maneira bem engraçada. É um vídeo que, realmente, eu estou trazendo aqui porque ele vale a pena. Depois do pleonasmo, nós vamos para o policíndeto. É uma figura de linguagem que caracteriza-se pela repetição de um termo conectivo. Lá, o pleonasmo, a gente vai repetir uma ideia. Aqui, a gente vai repetir um conector entre palavras ou expressões. Ou, ainda, entre orações sindéticas que constituem um período composto por coordenação. Ele, geralmente, vai enfatizar essa ideia de acréscimo ou de sucessão. Olhem os exemplos ali. Falta ali o solo aos pés. Recua e corre. Vacila e grita. Luta e ensangüenta. E rola e tomba. E se espedaça e morre. Frase do Olavo Bilac. Olhe a repetição ali dos ex. e essa ideia de acréscimo. Olhem esse outro exemplo. O assaltante está ali com a arma e alguém de terninho, uma pasta de mãos para cima. O assaltante diz, mãos ao alto. Olhe a repetição. Se for eleitor, passe a carteira. Se for deputado, passe a mala. Se for assessor, passe a cueca. Então, aqui há repetição dos nossos termos, exatamente dando ideia de acréscimos. Eu tenho uma primeira frase e a ela eu vou acrescentando outras ideias. Agora, se o policíndeto é essa acréscimo e repetição, o assíndeto, lembrando que há é um prefixo de negação, vai corresponder exatamente à omissão de conjunções, à omissão desses conectivos. Geralmente, no lugar desses conectivos, a gente bota vírgula ou ponto e vírgula, criando, assim, orações coordenadas assindéticas. Olhem o exemplo aqui. Vim, vi, venci. Frase famosíssima de Júlio César. Então, aqui a gente tem três orações, porque tem três verbos, que não têm conectivos e são ligadas pelo uso dessas vírgulas. E eu lembrei de um outro exemplo, que eu também acho maravilhoso, de uma frase da Pitty, do álbum Admirável Chip Novo, e exatamente da música que dá nome ao álbum, onde ela diz no refrão, pense, fale, compre, beba, leia, vote, não se esqueça, use, seja, ouça, diga, tenha, more, gaste e viva. O único uso de conjunção é aqui no E. O resto, todos a gente vai ter a vírgula para essa supressão das conjunções. Próxima figura de linguagem, Anacoluto. É uma figura de linguagem que está relacionada com a sintaxe das frases. Por esse motivo, ela está dentro das figuras de sintaxe e ela se caracteriza por alterar a sequência lógica das estruturas por meio de uma pausa no discurso. Ou seja, ela vai realizar uma interrupção na estrutura sintática da frase. Normalmente, o termo inicial, ele fica solto, sem apresentar nenhuma relação sintática com os outros termos. Exemplo, meu amigo soube que ele está na escola. Esse meu amigo ali parece solto e desconexo do resto da oração. Mas, se a gente pensar em contexto, ele possui sentido e significado. Outro exemplo ali, frase de Camilo Castelo Branco, A velha hipocrisia, recordo-me dela com vergonha. Então, aquele A velha hipocrisia ali fica solto na frase. Exemplo aí de Anacoluto. A anáfora, ela é caracterizada pela repetição de uma ou mais palavras no início dos versos, orações ou períodos. E ela é utilizada muito na poesia e na música. E ela serve, então, para aumentar essa expressividade da mensagem enfatizando o sentido dos termos repetidos concessivamente. Então, aqui a gente tem a música do Tom Jubim. É pau, é pedra, é o fim do caminho. É um resto de toco. É um caco de vidro. É a noite. Então, essa repetição seguida aqui, né? Das... No início dos versos desse verbo ser. Olhem aqui. Uma outra charge, né? O paciente está conversando com o médico e o paciente diz, doutor, eu estou com falta de ar. E o médico responde, só? Pois esse hospital está com falta de leito, falta de médico, falta de medicamento, falta de verba. Então, aqui, essas repetições no início de cada uma das expressões ali. E a nossa última figura que a gente vai trabalhar hoje, que é o que a gente chama de silepse. É uma figura de linguagem que também é conhecida por essa concordância ideológica, já que ela é a concordância que faz com o termo que não está expresso no texto, mas sim com a ideia que ele representa. Ela acontece toda vez que uma palavra deixa de concordar gramaticalmente com outras palavras ou expressões presentes na frase e passa a concordar com o sentido ideológico delas. Então, ela deixa de fazer uma concordância gramatical e ela vai concordar com o significado daquelas expressões. A gente tem três tipos, de gênero, de número e de pessoa. Silepse de gênero. Olhem ali o exemplo. São Paulo é cheia de surpresas. Aqui, São Paulo é um substantivo masculino. O normal seria dizer São Paulo é cheio de surpresas. Mas aqui, esse cheia vai concordar com a ideia de São Paulo ser uma cidade. Então, São Paulo é uma cidade cheia de surpresas. Então, aqui a concordância não se dá obrigatoriamente com São Paulo, mas sim com a ideia de cidade. Então, silepse de gênero. Silepse de número. A banda se apresentou ontem. Tocaram de tudo. A banda é singular. Tocaram é plural. Mas aqui, tocaram está concordando com a ideia de que banda é um conjunto de pessoas. E, por fim, silepse de pessoa. O problema é que os três queremos comemorar aniversário no mesmo dia. Por que aqui os três queremos? Porque, provavelmente, a pessoa que está falando está inserida ali dentro daquela frase. Então, pessoal, chegamos ao final dessa nossa primeira aula de figuras de linguagem. Eu sei que é muita coisa. Façam as anotações de vocês. Retomem a aula, se precisar. Assistam quantas vezes forem preciso. Eu encontro vocês na nossa aula 14, que ainda vai ser sobre figuras de linguagem. E a gente tem mais um montão de coisa bacana para estudar. Vem comigo e partiu passar. Tchau. 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 Tchau, tchau.